Cerrada a discussão, eu coloco em votação o relatório proferido pelo nobre senador Randolfo Rodrigo. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Eu quero parabenizar e concordar com o relatório do senador Randolfo Rodrigo, porque realmente é uma matéria importante e eu conheço muito bem essa situação e creio que nós marcamos um momento importante para preservação e cuidados com os animais nesses testes cosméticos. Espero que lá na Comissão de Meio Ambiente, o senador Jorge Viena, dando celeridade ao projeto, ele possa vigorar para proteger os animais.